E o fim de semana foi movimentado pelo Campeonato Paranaense, rodada com quatro empates, entre eles, Udo Londrina e Atlético. O Furacão não marcava um gol de falta há nove meses. Adivinha contra quem que ele voltou a marcar? Na arquibancada, festa da torcida alviceleste. 4.100 pessoas viram o primeiro tempo disputado no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O time do técnico Cláudio Tencati entrou em campo com cinco alterações em relação ao último jogo. Já no Atlético, a novidade foi a estreia de Bruno Pivete no comando da equipe. Logo aos dois minutos, o meia-netinho cruzou. A zaga rubro-negra mandou para escanteio. Aos 27, em uma cobrança de falta, o mesmo netinho colocou a bola na cabeça do zagueiro Silvio, que acertou a trave. O Londrina continuou a pressão. Paulinho Mocelin descolou um ótimo lançamento para o volante Bidia, que ajeitou a bola e, na sequência, pegou na veia, de pé esquerdo, para fazer Londrina 1 a 0. Estava precisando até para dar confiança também. Resultado importante aí nesse primeiro etapa. Os dois times ainda tiveram algumas oportunidades, mas o primeiro tempo acabou assim mesmo, com a vitória parcial do Tubarão. Esse era o intuito de sair na frente. Acho que a equipe está mantendo uma postura legal, mantendo a pausa de bola. Tivemos várias chances. Está mantendo esse ritmo. Agora vou estar no segundo tempo, mais pegada. O Júlio está deixando o jogo rolar. Tem falta aí. Nós chamamos ele para conversar e ele não quer conversa, quer aparecer mais que o jogador. O time do Londrina é uma boa equipe, né? E a gente teve muito pouco tempo de preparação. Mas a gente acredita que vai fazer um segundo tempo melhor que o primeiro, para poder sair daqui, empatar e depois sair com a vitória. O atacante do Londrina, Paulinho Mocelin, saiu logo no começo do segundo tempo, para a entrada do africano Yaya Banhoro, que fez sua estreia e foi aplaudido pela torcida depois deste belo chapéu. Mas na sequência, o Atlético teve uma cobrança de falta a favor. O meia Vinícius fez a bola passar por fora da barreira Alves Celeste e deixou tudo igual no VGD. Vem trabalhando direto falta e hoje, graças a Deus, fui feliz de fazer esse gol. Vale ressaltar que a equipe do Londrina é uma boa equipe, ainda mais jogando em casa, né? A gente foi bem, acho que no empate. O empate em um a um não é bom para nenhuma das duas equipes. Esta é a segunda rodada sem vitória do Londrina. Já o Furacão não ganha as cinco partidas, mas pelo menos o time da capital conseguiu levar um pontinho para casa. Não perdemos o jogo, entramos um pouco desligados no primeiro tempo, mas no segundo tempo já nosso time cresceu. E infelizmente não saiu qual é a vitória, agora passamos no próximo jogo para ganhar. Logicamente que não é o que a gente esperava, mas por essa circunstância do jogo acabou sendo um bom resultado. Segundo tempo o Atlético veio para cima, jogou melhor, o empate acho que foi justo. Lógico que dentro das circunstâncias do campeonato, principalmente com a perda de pontos, a gente precisava vencer. Mas o empate contra o Atlético não é um resultado tão absurdo assim, né? Se fosse normal, se a gente tivesse com os 13 pontos, seria um resultado normal. Mas agora a gente vai ter que correr atrás, não ter que somar os pontos para que ela ficar. O resultado não agradou o técnico Cláudio Tenkat, que pediu mais raça aos jogadores dentro de campo. Eu não vou ficar apontando, eu vou lavar roupa suja em casa. Então amanhã, à tarde, vários vão escutar, certo? Como eu vou escutar, vou escutar de vocês, vou escutar da torcida, vou escutar da imprensa, como já disse, vou escutar do presidente. Então como eu escuto também internamente eles vão escutar. Agora eu não posso admitir, é um comportamento desse. E você aposta no jogador e o jogador não mostra o mínimo disso aí, o jogador pelo menos tem que mostrar isso. Querer, tem que querer. É a profissão dele e futebol é duas coisas importantes. É transpiração e inspiração. Se ele não tiver ambas, não pode estar no futebol. Estava irritado Tenkat, hein? Só uma correçãozinha. A gente colocou que o Walter era jogador do Londrina. Não, é atacante do Atlético. Erro meu, me desculpe. Erro meu, me desculpe.